Olá pessoal, meu nome é Waldir Ferreira, começando mais um vídeo aqui, pessoal. Nesse vídeo aqui a gente vai criar um gráfico de porcentagem somente utilizando HTML, CSS e JavaScript. Vou tentar ser o mais breve possível, pessoal. Fiz um vídeo aqui do nosso objetivo, que é montar esse gráfico de porcentagem com HTML, JavaScript e CSS. Lembrando que a gente vai utilizar aqui nessa aula o Visual Studio. Então, praticamente, ele é um gráfico bem simples, onde a gente vai clicar aqui no mais e no remover. Ele vai adicionando a porcentagem, não a bolha que a gente coloca ali dentro. Então, é um gráfico que você pode utilizar para várias coisas. O gráfico você mesmo pode customizar a cor e tamanho e o que você precisar nele também. Deixar a descrição do lado, tirar a descrição, é bem interessante mesmo. É o que a gente vai montar nessa aula. As linguagens que a gente vai utilizar, programas e linguagens. Visual Studio 2019, versão Comunity, eu estou utilizando. HTML, CSS, JavaScript e jQuery. Lembrando que não precisamente você precisa criar com o Visual Studio. Você pode usar o Visual Studio ou qualquer outra plataforma que você possa desenvolver o front-end. Beleza? Vamos ao fonte, sem longas, sem mais demoras. Aqui estou com o meu Visual Studio. Vou criar do zero aqui um projeto MVC padrão. Certo? É claro, você não precisa criar um projeto MVC padrão. Só vou criar porque, como já tem um modelo pronto, fica mais fácil para a gente começar. Beleza? Deixa ele iniciar aqui. Vamos selecionar o Aplicação, Web, AspNet Core, Model View Controller. Mas você pode selecionar outro que crie vazio. Não tem problema. Eu vou escolher aqui uma pasta da minha preferência. Vou colocar que tem uma pasta no C aqui. Gráfico, porcentagem. Vou selecionar a pasta. Vou colocar aqui Web. 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 Gráfico, porcentagem e próximo. Eu não vou utilizar a HTTPS aqui, certo? Porque é só um exemplo. Não vou utilizar o tipo de autenticação. AspNet 3.1, apesar que a gente não vai utilizar, mas vamos lá. Porque é somente o front-end que a gente vai criar. Não vai ter acesso a banco, não vai ter acesso a controle. Olha só, simulando mesmo uma aula de JavaScript puro aí com HTML e CSS, beleza? Vamos aguardar a criação do nosso projeto. Após ele iniciar aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é executar o projeto. Só para a gente ver qual o default que ele cria ali para a gente. Você utilizando o Visual Studio, ele já vai criar esse default meio que pronto ali para você. As páginas. Só que a gente vai limpar tudo. A gente poderia criar um projeto do zero, sem página nenhuma e adicionar. Não teria problema. Só que aí, como eu já criei como MVC, a gente vai seguir por aqui. Você pode criar um projeto branco, sem nada, vazio. E começar colocando as páginas. Uma página só que você vai precisar. No caso, uma índex. Vamos aguardar aqui a inicialização dele. Está aqui. Já está executando. Já começou a execução. Só carregar a página para a gente ver o padrão que vem. O Visual Studio, quando a gente cria um projeto MVC, como ele vem. Pronto. Após ele carregado, ele vem assim. O padrão dele. Então, a gente vai limpar tudo isso. Vamos deixar a página em branco. Para isso, eu vou fechar aqui. Vou fechar. Vou vir no layout, que é a nossa página base ali. Shared. Layout. E agora, a gente vai limpar todo o layout. Vamos deixar o layout limpo. O que a gente não vai utilizar, a gente vai tirar tudo aqui do layout. Por exemplo, do reader, aqui a gente não vai utilizar nada dele. Então, vamos tirar ele. Aqui tem um container. Vamos tirar todo esse cara aqui. E vamos deixar só o render body aqui. Dar um CTRL KD aqui para alinhar. Certo? Aqui embaixo também vamos tirar o folder. E vamos deixar ele assim, vazio. Beleza? Dar um CTRL KD para ele alinhar. Ele alinhou. Beleza. É isso que a gente vai fazer. Agora, a página já está em branco. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui no HTML. Vamos na index. Certo? Views, home, index. Aqui na view, home, index. A primeira coisa que a gente vai fazer é limpar todo esse cara. Deixar ele vazio. Certo? Praticamente, o que a gente faz em toda a nossa videoaula é isso. Limpar o projeto primeiro. Agora, a gente vai começar criando uma div, né? Com algumas classes aqui. Por exemplo, a gente vai criar aqui uma div. Essa div, ela vai ter uma classe chamada classe. Opa. Classe vai se chamar conteúdo base. Certo? Depois, a gente vai criar uma outra div aqui dentro. Que essa div vai se chamar top. Vamos colocar aqui. Basicamente, a gente já fez alguns vídeos, né? Criando essa estrutura. Certo? Aí, aqui, conteúdo. Conteúdo. Vamos criar também uma div rodapé. Beleza. Feito isso agora, a gente vai criar um arquivo aqui, CSS, no caso, né? Esse arquivo, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai adicionar totalmente esses estilos aqui, ó, né? Para aparecer o topo, para aparecer o conteúdo e para aparecer também o nosso rodapé. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui e adicionar um novo item. Vou guardar ele carregar aqui. E aí, vou selecionar aqui uma folha de estilo, certo? E vou colocar o nome dessa folha de estilo de gráfico. Gráfico. Vou adicionar ela. E aí, na folha de estilo, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar conteúdo base, certo? Vou criar a primeira classe aqui. Ponto conteúdo base. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Conteúdo base. Agora, dentro da conteúdo base, a gente vai colocar aqui uma largura para ele. Opa! Uma largura para ele. Opa! É difícil, hein? O widget de 100%, certo? Opa! Meu teclado está mudando para americano. Pronto. Aqui, dois pontos. Aqui, ponto e vírgula. Contro cadê? 100%. Tem a porcentagem aqui no final. Beleza? E vamos colocar um breaking ground dele aqui, a cor de fundo. Backing ground... Opa! Backing ground dele de... Grey. Uma cor cinza. Beleza? E aí, a gente também vai criar o top, né? Que é a classe top aqui. Também. Nossa classe top, ela vai ter umas porcentagem de position relative. Position relative para ele ficar fixo lá no topo, tá? Não, position absoluto. Desculpa. Para ele ficar fixo lá no topo. Também vamos ter um widget dele de 100%. Widget aqui. 100%. Vamos ter também um widget dele aqui, que é a altura dele também. Vai ser de 40px. Certo? E o back in ground dele... Back in ground dele vai ser uma cor aqui que eu escolhi. É tipo um azul. Vou deixar aqui. É claro, você pode colocar qualquer cor que você quiser aqui. Beleza? Aí agora a gente vai fazer o conteúdo, certo? Eu vou copiar aqui, pessoal. Porque tem muito conteúdo nesse canal. Que a gente faz já esse conteúdo, no caso, né? Digamos, essas classes, tal, para montar o topo, o conteúdo, o centro. Então, acho que é mais fácil a gente copiar essas coisas para ser um pouco mais rápido. E o nosso rodapé também, tá, pessoal? Beleza. Agora a gente vai executar. Antes de executar, na verdade, eu vou arrastar o arquivo aqui para baixo, certo? A gente vai executar para ver como isso aqui está ficando, certo? Vamos executar aqui. Só aguardar a execução. Tá? Pronto, ó. Ele já executou. Ó, basicamente, ó. Tá vendo que ele já criou já tudo, já, né? O topo, o conteúdo e o rodapé. Deixa eu ver se o rodapé ele criou aqui. Ah, rodapé. Cadê o rodapé? Aqui, ó. O rodapé ele criou um rodapé cinza aqui, ó. Basicamente, já está ficando bem parecido já com o que a gente vai fazer lá, que é o gráfico. Beleza? Agora a gente vai começar a parte interna ali do gráfico. Então, eu vou fechar aqui, né? E aí a gente vai implementar agora, é voltar a implementar o HTML em si, né? Vamos colocar as coisas que estão faltando. Por exemplo, na verdade, deixa eu mostrar aqui. O objetivo que a gente vai fazer agora é colocar esses dois botões aqui em cima. E aí depois a gente já começa a montar o gráfico, beleza? Vamos colocar aqui o meu Visual Studio de novo. Aqui dentro de top, a gente vai criar uma outra div agora. E essa div, ela vai ter uma classe que ela vai se chamar div btn gráfico. É os botões do gráfico, certo? E aí a gente vai criar dois botões aqui. O primeiro botão vai ser o botão adicionar, certo? Input type button id adicionar, value vai ser adicionar 5 e btn que vai ser a classe que a gente vai criar para ele. Pronto. Depois a gente vai adicionar o outro botão também, que vai ser o botão remover 5, que a gente vai adicionar e remover de 5 em 5, certo? Esses botões aqui vão ser responsáveis por adicionar o gráfico, adicionar a porcentagem no gráfico e remover a porcentagem do gráfico, certo? O que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa classe aqui, a div btn gráfico. A gente vai aqui no CSS e vamos montar esse cara aqui, beleza? Eu vou colocar aqui embaixo, ponto div gráfico. A gente vai começar a implementar ela agora, certo? Como essa div aqui, os dois botões estão dentro dessa div, então tem que ficar um do lado do outro. Para um botão ficar um do lado do outro, a gente coloca o display flex. Display flex, certo? Opa! E aí, o que a gente faz? A gente coloca um position absoluto. E aí, depois a gente coloca também um margin 4px, para ele dar um espaçamento ali entre eles, certo? Beleza! Agora a gente vai montar a classe do botão em si, que é essa classe aqui, btn botão. E aí, depois a gente vai executar só para ver o funcionamento, já que a carinha que está ficando ali, tá? Para a gente criar a classe aqui, beleza? Btn botão. A gente vai colocar uma borda dele de 0px, solid. Ele não tem borda, certo? Vamos colocar uma margin left nele de 15, para ele dar um espaço ali, né? Entre eles. Vamos colocar um background também, que é a corzinha ali de fundo dele, certo? Essa aqui, essa cor, você pode colocar a cor que você quiser. Vamos colocar também uma fonte nele, cursiver, né? Para ele ficar meio de lado ali, que nem o exemplo que a gente mostrou. Nesse exemplo aqui, ó, a fonte vai ficar meio, tipo, escrita à mão, assim, mais ou menos. E a cor de fundo vai ser esse meio berge aqui. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o Visual Studio. Pronto. Aí, deixa eu ver o que está faltando. Ah, e aí a gente vai colocar um border sheldon, né? Que essa borda, na verdade, ela faz aquele efeito de flutuação, entendeu? Então, aí eu estou colocando um border aqui. Aí você pode fazer um teste, pode fazer uma brincadeira com esse carinha aqui. Lembrando que eu vou deixar o projeto, tá? No GitHub o link para vocês baixarem o projeto aí. Qualquer um pode baixar, qualquer um pode utilizar esse projeto. Beleza? Totalmente open source. Beleza, feito o botão aqui, a gente vai já executar para ver como está ficando a nossa página. Se está ficando igual o nosso exemplo que a gente mostrou aqui no início do vídeo, beleza? Começou aqui já a execução. Vamos só aguardar ele e carregar, né? A página. Ah, beleza. Ó, já mostrou os dois botãozinhos aqui, ó. Do jeito que a gente fez, ó. Beleza. Feito isso agora, agora a gente vai passar para a parte do gráfico, né? Essa parte aqui que a gente vai passar de implementação do gráfico em si. Beleza? Deixa eu dar um stop aqui na aplicação em si, ó. E para a gente começar a fazer esse gráfico ainda no HTML. Então a gente vai voltar, né? No caso, no HTML. Pronto. Aqui no HTML, o que a gente vai fazer? Dentro da div conteúdo, a gente vai criar uma outra div aqui dentro. Dentro da div conteúdo, certo? Essa div, ela vai ter uma classe que vai se chamar card gráfico bola. Que vai ser o cardzinho aonde o gráfico vai ficar dentro ali. Beleza? Que seria nada mais é do que esse cara aqui, ó. Esse cardzinho que a gente vai criar branco aqui. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vai adicionar essa classe aqui que a gente criou lá no nosso CSS, certo? Vamos criar essa classe aqui, ponto. Aí vamos colar aqui. E vamos já customizar essa classe aqui. Classe card gráfico bola. Primeiramente, o fundo dele vai ser um fundo de branco, né? Vamos usar um fundo branco. A largura dele, a gente vai deixar uma porcentagem aqui de 97%, certo? O máximo, o mínimo de altura, a gente vai colocar, para ele receber 500, para ele não ficar muito pequeno ali na tela. Vamos colocar ele como position relative, né? Desculpa, absoluto. Para ele ficar ali posicionado na tela. Vamos colocar uma margem no topo e uma margem left também. Que essa margem topo e margem left é mais para ele se afastar ali do topo, né? Do centro do gráfico. E da posição left ali, ele ir centralizando esse gráfico. O mais que a gente conseguir. Vamos colocar também um display flex e um alin, né? Para ele alinhar o conteúdo dele ali tudo no centro, beleza? Feito isso, vamos executar, né? Para a gente ver como ele está ficando aqui. Acho que a partir desse momento, a gente nem precisa parar mais a aplicação. A gente pode ir implementando e dar Ctrl F5 na tela. E aí ele já vai atualizando e a gente vai conseguir já visualizar o que a gente está fazendo já aqui na tela, no caso, né? Começa a execução aqui. É, agora eu não vou parar mais o Visual Studio, né? Vou deixar ele rodando direto. Vou carregar. Vou deixar um pouco a fonte maior, tá, pessoal? Para todo mundo conseguir enxergar bem. Daqui a pouco a gente também já está entrando na parte do HTML em si. Beleza, ele já carregou. Se vocês forem ver, já apareceu aqui o quadradinho branco, né? Já ficou aqui o quadradinho branco, que é o conteúdo onde vai ficar o nosso gráfico, certo? Agora a gente vai criar a bolinha dele, né? Aqui dentro... Vou parar a aplicação, não vai ter jeito. Eu tenho que criar uma outra classe aqui. Outra classe, não. Outra div. Então, aqui, agora eu vou copiar essa div aqui, certo? Colocar aqui dentro. E aí, a gente vai chamar essa div de dentro de bola. Que é a div bola, né? Nada mais é do que essa bola aqui, do lado de fora. A gente vai criar, beleza? E aí, depois, a nossa porcentagem, ela vai ficar dentro dela, certo? Deixa eu voltar aqui no Visual Studio. Beleza, criei a bola. Agora eu vou vir aqui, vou criar no nosso CSS também. Ponto bola. E aí, no nosso CSS, a gente vai customizar essa bola. A altura e largura dela vai ser de 400px, certo? Ela tem que ter uma altura e uma largura de 400px. Ela vai ter uma borda sólida. Vamos colocar uma cor nela, né? Display Flex e Display Align. Que são essas propriedades aqui que a gente vai colocar. A borda sólida. A borda é para ele ficar uma bordinha na bola, né? Que a gente conseguir ver. Border Radio 100%. O que é isso aqui? Ele vai arredondar a div. Eu vou deixar esse cara comentado e depois a gente vai arredondar. Só para vocês verem o que ele vai fazer. O Display Flex para ele... É, para a gente utilizar essas propriedades para alinhar a bola no centro, certo? E tem uma borda que a gente pode colocar que é a borda tracejada. Que é a borda dotted, né? Essa bordinha que vai ficar aqui, ó, meio tracejada. Eu não sei se todo mundo vai conseguir visualizar, mas ela está meio tracejada aqui. Essa é a propriedade que faz essa bolinha ficar tracejada. A gente vai executar agora. No entanto, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar um quadrado em vez de bolinha. Porque a gente comentou a propriedade que vai fazer ele arredondar, certo? Somente para conseguir identificar qual é essa propriedade que faz isso. Beleza. Executou. Está vendo que ele já ficou o quadradinho, né? Com as bordinhas aqui meio... Como é que eu posso falar? Meio tracejadas, né? Agora, para a gente deixar ela com o formato arredondado, é só a gente vir aqui, né? Vamos descomentar esse cara aqui. E a gente vai colocar um Border Rádio 100%, certo? E aí a gente salvou aqui e vamos dar um Contra F5 aqui na página. Ele já formou-se a bolinha. Certinha a bolinha que a gente precisa. Agora a gente vai formar aquela bolinha do meio, né? Que é essa bolinha aqui, ó. Do gráfico, certo? Então vamos voltar no Visual Studio em si. Opa. Vou dar um Stop aqui no Visual Studio. Vou ir no HTML novamente, certo? E aí a gente vai gerar a pontuação. O que é a pontuação? Nada mais é do que aquela bolinha, certo? Então, vou colocar aqui Div. Aí ela vai ter uma classe chamada Classe Pontuação, que vai ser a porcentagem que vai fazer aquela bolinha azul, no caso, essa bolinha aqui, crescer ou diminuir. E também já vamos colocar o texto aqui no centro, certo? Então, a gente já vai... Opa. Aqui. Para colocar já a pontuação, o texto aqui, a gente vai usar um P. Opa. P. Certo? Aqui a gente vai colocar... Opa. Porcentagem. 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 Na verdade, não. Porcentagem, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse nome aqui. Vamos colocar 0%. Certo? Para ele aparecer ali. E vamos colocar um ID aqui para ele. ID. Vai ficar em... Porcentagem. Porcentagem P. Colocar o nome dele assim. Porcentagem P. Beleza? E logo abaixo, já vamos criar já aqui o seguinte. Não. Depois a gente cria o texto que vai ficar do lado. Por enquanto, vamos criar só esses dois aqui. Vou pegar aqui a classe porcentagem. Pontuação. Desculpa. Vamos colocar aqui embaixo de bola. Ponto. Pontuação. E aí a gente vai começar já a preencher essa classe. Primeiramente, o que a gente pode fazer? A porcentagem que a gente colocar nessa classe vai ser o que vai definir o tamanho dessa classe. Como ela vai ficar. Então, se eu colocar aqui 10%, ela vai ser 10% em relação dessa classe aqui de fora. Certo? Dessa div aqui de fora. Então, a gente, para fazer um teste, vamos colocar 20% que vai ficar em relação desse cara. Certo? Vamos voltar lá no Visual Studio. Vamos colocar aqui 20% nas duas. Certo? Vamos colocar aqui um background que vai ser a cor de fundo, azul. Vamos colocar uma border region, para ele arredondar de 100%. Vamos colocar aqui um border sheldon, que ele vai fazer aquela elevação da bolinha, parecendo que ela vai virar um 3D. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai colocar a propriedade do display flex, alinhe center, no important, para ele não importar se tiver algum estilo nela, ele sempre alinhar no centro e alinhar os itens do centro que vai ser, no caso, a descrição, né? É o Pzinho ali, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, uma transição. O que seria essa transição? Vamos colocar aqui transition duration. Tipo assim, toda vez que a gente clicar no botão para aumentar a porcentagem da bolinha, ele vai dar uma... Para ele aumentar, ele não vai aumentar de uma vez. Ele vai dar um efeito, assim, tipo de um segundo. Entendeu? Para aumentar, ele vai dar um efeito bem bacana. Depois a gente vai fazer uma brincadeira, vamos tirar esse cara e vamos colocar de novo para vocês verem. Beleza? E também já vamos criar aqui a classe do P, né? Vamos alterar aqui, ó. O P não tem muito segredo, na verdade. Eu vou colocar algumas classes aqui, ó, de alinhar o texto no centro, justificar no centro, alinhar tudo no centro, display flex, justify center. Isso aqui já tem. Deixa eu ver. Alin center. Não tenta repetir desses dois, então eu vou até tirar esses caras aqui, não precisam. Fonte sizer dele vai ser de 45px. A cor dele vai ser que nem a cor do fundo, que você pode colocar a cor que você quiser. E ele vai ser 100%, né? A largura dele da... 100% da div que ele está, né? Em relação da div que ele está, que é a porcentagem. Então a gente vai salvar tudo isso aqui. Vamos salvar aqui também. E vamos executar para ver já como ficou o nosso gráfico. Ó, o nosso gráfico carregou, né? Aqui ele está mostrando 0%, mas a gente definiu 20% na bolinha, certo? O que a gente vai fazer? Ó, vamos mudar aqui, ó. Aqui no CSS a gente vai colocar 50, 50%, ó. E aí a gente vai salvar e vamos dar um ctrl f5 lá na tela. Olha o que vai acontecer, ó. Ele já aumentou de tamanho, beleza? Agora a gente vai colocar o último aqui do lado, né? Antes de a gente entrar para o JavaScript, que nada mais é do que esse texto que a gente colocou aqui, certo? Para fazer esse texto é bem simples também. Aqui a gente vai voltar no HTML, certo? Aí, aqui embaixo, depois da div bola, que é essa aqui, ó. Deixa eu até tirar esse espaço. A gente vai fazer, vamos dar um enter aqui e vamos colocar aqui um h2, né? Que nada mais é do que um título ali, né? Ele vai fazer. A gente vai colocar um aqui, valor em porcentagem. Aqui dentro a gente vai criar um spam. Esse spam, a gente vai dar um id para ele, que vai ser porcentagem em spam. Então, id, opa. Vai ser porcentagem em spam. Aqui vai ser 0%. A gente vai deixar por enquanto. É claro que depois aqui vai ser alterado com o JavaScript, certo? Aí eu vou salvar aqui. Por enquanto, pessoal, eu vou executar só para vocês verem como ficou somente com a criação do CSS que a gente criou e com a criação do HTML, certo? Então, eu vou dar um stop aqui e vou executar de novo só para carregar o HTML. Pronto. Só aguardar carregar aqui. Beleza, ó. Ele já carregou. Aqui tem um errinho aqui que, se eu não me engano, deixa eu ver. Deve ter colocado... Deixa eu ver... Aqui, ó. Isso aqui é a mais. Deixa eu tirar. Beleza. Basicamente, a gente finalizou toda a parte de layout, no caso, né? Está faltando, acho que, uma cor aqui, né? Aplicar essa cor. Deixa eu dar um stop aqui novamente. Deixa eu ver. Vamos executar novamente só para ver se... Deixa eu salvar aqui. O spam. Ah, tá. Eu acho que eu tenho que criar aqui. Se eu não me engano, eu tenho que criar uma cor aqui para o H2 também. Vou criar uma classe aqui para o H2. Essa classe, ela vai ter nada mais é do que padding, né? Para ele dar um espaçamento ali dos lados dele e vou colocar uma cor também. Esse cara aqui nada mais é do que a cor do H2, tá, pessoal? Da tela. Então, vamos executar novamente para ver como ficou somente a criação do CSS e do HTML. E aí, agora, a próxima parte agora que a gente vai fazer já é criar o JavaScript dele. Beleza, já, né? Valor em porcentagem está basicamente igual, idêntico ao nosso exemplo que a gente mostrou no início, beleza? Vamos fechar aqui agora, né? E agora a gente vai passar para a parte do JavaScript. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é clicar aqui na pasta JS, botão direito aqui, adicionar novo item. Aí, a gente vai procurar aqui o JavaScript, ó. JavaScript, esse cara. Vou colocar aqui na descrição de nome do arquivo, né? De gráfico, certo? Sempre eu mantenho o mesmo nome em todos os arquivos CSS e JavaScript para saber de qual tela eles são. Então, aqui a gente vai criar um objeto chamado objeto gráfico, new objeto, não tem segredo, certo? E também vamos utilizar aqui o function do jQuery para inicializar, né? Depois que a página inicializar ele passar por aqui, beleza? Então, beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Antes que a gente esqueça, vamos vir aqui na pasta, ó. Dentro na pasta, vamos vir na página, né? É index, na pasta, agora vem aqui na pasta Libs, na pasta jQuery, aí disting e vamos arrastar o jQuery aqui para baixo do CSS. E depois a gente vai arrastar o nosso JavaScript aqui para baixo. Lembrando que tem que manter essa ordem, porque senão o nosso arquivo que está utilizando o jQuery não vai funcionar. Beleza? Então, vou voltar no gráfico e aqui em cima a gente já vai começar fazendo algumas coisinhas. Por exemplo, a gente vai já criar duas funções que vai adicionar um valor no nosso... A porcentagem, no caso, no nosso gráfico, né? Então, vamos criar dois métodos que vai ser o adicionar e o remover. Primeiramente, eu vou criar aqui o adicionar, então vou colocar aqui o objeto, gráfico, ponto, adicionar, a function. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos criar um outro objeto aqui, né? Objeto não, desculpa, vamos criar uma propriedade que ela vai se chamar valor em porcentagem. Esse valor em porcentagem, a gente vai fazer ele iniciar sempre em 35, só quando a gente executar para iniciar em 35. E aí a gente vai fazer um cálculo, um cálculo não, uma verificação aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, se esse valor ele for menor que 100, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse valor, né? E vai adicionar mais 5, certo? E aí a gente vai atualizar o gráfico, certo? Para atualizar o gráfico, a gente vai fazer ainda o método que atualiza o gráfico. Só que antes eu vou copiar esse mesmo método aqui, vamos colocar aí embaixo, que a gente vai fazer o método de remover agora, né? Então, o método de remover em vez de se adicionar aqui, é remover, né? E essa conta que a gente fez, agora ela é o contrário. Se ela for maior que 0, então a gente faz o seguinte, em vez de ser mais 5, a gente coloca menos 5, beleza? Até ele ficar 0, ctrl kd, beleza? Agora a gente vai fazer o método para adicionar os botões, adicionar as funções a esses botões aqui, ó, que a gente criou na tela, certo? Tem um id adicionar e o id remover. A gente tem que adicionar essas duas funções que a gente criou aqui, ó, nesses dois botões quando o nosso JavaScript iniciar. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Objeto gráfico ponto adicionar botão function, nome da function definir, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o jQuery para fazer isso, né? Vamos colocar aqui, vamos pegar o nome do botão lá no HTML, que chama adicionar, certo? Vamos pegar esse adicionar, vamos colocar aqui ponto clique, quando ele clicar e o que a gente vai fazer quando ele clicar, né? Aqui, opa, aqui dentro do clique, a gente vai chamar a function, certo? Essa function, ela vai chamar uma outra function que vai ser a function que vai adicionar a função, no caso, aqui dentro. No caso, a gente vai chamar essa função aqui, ó. Então, toda vez quando ele clicar, ele vai clicar em adicionar, certo? Então, adicionar botão, o que a gente faz? A gente está adicionando essa função no botão adicionar. Agora eu vou copiar esse mesmo cara aqui, certo? Para a gente fazer o remover, certo? Vou lá copiar o nome do remover. Vou colocar aqui, ó, remover. E aqui, o nome da função aqui vai ser remover embaixo, que ele vai adicionar toda vez que inicializar a tela, certo? Onde esse cara aqui ele vai ficar? Ele vai ficar aqui, ó. Vamos pegar essa function e vamos colocar ela aqui, ó. Porque o que acontece? Quem inicia primeiro vai ser o JavaScript. Após o JavaScript iniciar, o que vai acontecer? Desculpa, o HTML inicia primeiro. Após o HTML iniciar, ele vai sempre passar no JavaScript, nesse cara aqui, se tiver definido na sua página. Então, aí, quando ele passar nesse, ele vai adicionar essas funções aqui em cada um desses botões. Beleza? É isso que ele vai fazer. E agora a gente vai fazer uma função. Vai ser a função atualiza gráfico, né? Toda vez que a gente clicar no botão adicionar ou remover, a gente tem que atualizar o nosso gráfico com essa informação. Então, a gente vai criar essa function. Objeto.gráfico.atualizargráfico. Certo? A gente vai fazer o seguinte, vai pegar o valor. Esse valor... Esse valor nada mais é do que o valor em porcentagem que a gente vai pegar aqui, certo? E vamos concatenar ele mais a porcentagem para ele aparecer na tela para a gente com essa porcentagem, certo? Beleza. Opa, ponto e vírgula. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que alterar algumas classes aqui, certo? E algumas classes e alguns IDs. O primeiro que a gente vai alterar é esse cara aqui, que é essa classe de pontuação. O que a gente tem que fazer nessa classe de pontuação? Essa classe de pontuação nossa, ela tem um CSS que a gente definiu aqui dentro de 50%, que é a largura e a altura da bolinha interna. A gente vai deixar ele aqui dentro no CSS com 100, certo? E quem vai manipular esse cara vai ser o jQuery, entendeu? Então, como é que ele vai fazer? A gente vai pegar aqui o nome da classe. Vamos adicionar aqui o seguinte. Ponto, que é chamando a classe. E a gente vai adicionar um CSS para ele, ponto CSS. A gente vai falar que a largura dele vai ser o seguinte. O valor, que nada mais é do que o valor que ele está pegando da variável, que a gente seta lá. Beleza? Ponto e vírgula. E aí eu vou copiar de novo esse mesmo cara. E aqui a gente vai passar também a altura, porque é as duas propriedades que ele tem que alterar para a bolinha ficar maior ou menor, certo? Lembrando também que a gente tem outras coisas para alterar. A primeira coisa é a porcentagem, que é aquele número que vai aparecer dentro do gráfico, certo? A gente tem que alterar ela também. Então, para alterar ela, a gente vai vir aqui. Como ela é ID, então a gente usa um pouco diferente. A gente usa com o jogo da velha, ponto, text, certo? E aí a gente vai pegar o valor e vai colocar aqui dentro. E a última coisa que a gente vai fazer é esse cara aqui, que a gente também tem que atualizar a porcentagem dele, certo? Então, eu vou deixar ele aqui embaixo e vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa propriedade para ser mais rápido, colocar ela aqui e só alterar esse cara aqui. Vou colocar aqui para dentro, beleza? É um spam, então a gente tem que adicionar ele como text. Feito isso, o que a gente vai fazer? Atualizar gráfico, a gente vai chamar essa function quando a gente colocar ela aqui, quando carregar a tela a primeira vez. E essa function tem que ser chamada toda vez que a gente clicar em adicionar ou remover. Então, aqui embaixo, depois que ele passar do if, a gente tem que chamar essa function de atualizar o gráfico, certo? E agora, depois de ter feito tudo isso aqui, certo? A gente vai executar o projeto. Lembrando, pessoal, mais uma vez que esse fonte vai ficar disponível aí no link na descrição embaixo, para vocês baixarem esse projeto que é totalmente open source, tá bom? Esse gráfico aí que vocês podem customizar, podem brincar ou utilizar em qualquer lugar. Beleza. Deixa eu só confirmar se eu coloquei aqui. Beleza, coloquei. E vamos executar para a gente ver o resultado do nosso projetinho criado. Vamos aguardar aqui a execução dele. Beleza. Não sei se vocês perceberam, olha o efeito que ele fez já, né? Ele iniciou em 35 e aí ele fez um efeito. Se a gente colocar aqui, remover 5, vamos ver. Opa, não está funcionando. Adicionar 5 também não está funcionando. Vamos lá no JavaScript. Primeiramente, vamos dar um F12 aqui para a gente ver se está dando algum erro, né? A gente dá um F12 na página. Percebe-se que ele não está com nenhum erro. Então, já que ele não está com nenhum erro, esse adicionário deveria adicionar mais 5, né? No caso, ele não está fazendo nada. Vamos ver o que a gente esqueceu aqui, né? Os dois botões estão aqui. Vamos ver aqui no JavaScript. Adicionar. Certo? E remover. Certo? Cadê remover? Ah, está aqui. Beleza. Agora a gente vai ver se a gente está adicionando esse botão aqui, né? Deixa eu ver. Adicionar botão. Ah, deveria funcionar. Vou dar um Stop aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Já sei o porquê que é. Porque aqui na função a gente está passando o ID aqui, está vendo? Mas só que a gente esqueceu de fazer isso aqui, ó. Colocar o jogo da velha aqui na frente. Toda vez que a gente está passando o ID do objeto que a gente quer, que o jQuery coloque uma função, né? No caso, um clique. A gente tem que passar. Se for o ID, o jogo da velha. Se for uma classe, o pontinho. Beleza? Salvar aqui. Vamos dar um Contra F5 lá de novo. Aí ele já vai atualizar. Remover 5. Olha lá. Já removeu. 25, 20, 15, 10, 5 e 0. Certo? Aí vai subir na bolinha. 5, 10 e vamos lá. Vai indo, vai indo. 50, 55, 60, 65, 70 e 100. Beleza? Só que aí ele não passa do lado de fora porque ele está em relação a esse cara aqui. Certo? Que é o 100%. E se você remover, ele vai funcionar do mesmo jeito. Esse efeito que ele está fazendo aqui, tipo, quando você clica, ele meio que parece que está demorando um pouquinho para ele. E aí ele vai bem devagarzinho. Quem faz esse efeito aqui, nada mais é do que esse Transição aqui. Se a gente comentar esse cara aqui, vamos dar um F5 na tela lá, para vocês verem que ele vai ficar meio estranho. Vai ficar meio seco. Então, adicionar. Certo? Ele ficou meio seco. Agora, se você colocar a transição nele, que é no caso esse cara aqui que a gente tirou, de um segundo, ele vai fazer a transição. Opa! Tem que dar contra o F5, né? Visualizar a tela. Ó. Aí ele já volta a fazer. E aí, conforme a transição você aumentar, é um segundo, dois. Então, se você salvar aqui e ir lá na tela, ó, ele vai ir bem mais lento, ó, e adicionar, bem mais lento, bem mais lento e vai indo, ó. Entendeu? Conforme você ir adicionando ele, ele vai ficar. Eu acho que o ideal aqui é ficar nesse 1 mesmo, que aí ele ficou bem mais dinâmico, né? Nesse 1 centésimo aqui, ou segundo, alguma coisa assim. Ó. Clica e ele vai adicionando. Basicamente, é esse, pessoal, o gráfico que a gente ia fazer, o nosso projetinho de gráfico. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? Vou deixar, de novo, falando que vou deixar o projeto aí nos comentários, aí no comentário não, na descrição do vídeo, caso vocês queiram baixar totalmente o open source. E é isso, pessoal. Agradeço a todos aí que acompanharam até o final. E muito obrigado, até a próxima aí. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.